Hoje vamos fazer a batalha mais épica do mundo de One Piece, Luffy vs Kaido. Eita poxa, olha a Dragon ali atrás. Bom, quem vocês acham que vai ganhar aqui no Minecraft? O Luffy ou o Kaido? Comenta porque essa batalha vai ser épica. Aí, Crinzão, hoje você vai representar o Kaido, hein? É, como sempre, né? Já vem de lagartixa. Não, pera, é de animal errado, mas tudo bem. É, tá, você é um animal de qualquer jeito, né? Você tá lá acostado, tá bonitão. E eu, como sempre, vou representar o Luffy. Cara, eu não sei se você gosta da fruta do Kaido, mas eu gosto muito da Gomo, véi. Adoro a fruta do Kaido, mano. Quem nunca quer virar um dragão? Então, a gente vamos fazer batalha por etapas. Como assim batalha por etapas? Vamos fazer primeiro uma batalha com 10 de maestria, depois 25, depois 50 e por último 100. Nossa, perfeito. Eu acho que fica legal. Aí, tipo, tem vários rounds, ó. Aqui no negócio de XP acumulado, deixa o XP no 30, beleza? Aqui no negócio de XP, que aí você vai ter vida legalzinha, ó. Ah, a primeira é 5 de maestria, né? Oi? É 5 ou 10 de maestria, a primeira? 10, 10 de maestria, a primeira. E deixa 30 de XP, que nem eu deixei, pra você ficar com 120 de vida, beleza? Tá, vou botar o máximo aqui. Vê ali, ó. Tá, 5 de maestria foi. Aqui, tô com 10 de maestria. Também tô com 10 de maestria. Bom, é praticamente isso. A gente vai fazer uma batalha com... Mano, vai ser muito da hora, né? Pensa em uma batalha com 10 de maestria entre o Luffy e o Kaido, véi. Tipo, é como se eles estivessem começando. Cara, a Goi, ela tem uns 4 ataques. Ela tem 4 ataques, mano. É que eu só tenho... Você só tem um? Ah, mas acho que você vai ser bem mais forte, mano. Deixa eu ver, usa aí, usa aí. Só pra eu ver, usa de longe. Não, só tem uma... Ah... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Caraca, mano, não é forte, é forte. A vida que você arrancou do vendedor, mano. Não é forte, é forte. Você vai estar mais forte no começo. Cara, eu acho que até eu liberar a G4, você vai estar mais forte, mano. Ó, não vale espadada, é só poder, beleza? Ok, ok. Ó, vamos lá então. Você tá pronto, Criso? Ah, tá. Vai. 1, 2, 3... Valendo. Calma, deixa eu ver uma piston aqui. Essa daqui... Nossa! Poxa, é muito forte, é muito forte. É muito, é muito forte, véi. Beleza, ó. Gomo, gomo no piston. Toma. Toma, toma, toma. Calma, calma. Mano, eu vou ter que acertar uma bazuca. Ó, gomo, gomo no bazuca. Nossa, arrancou vida. Arrancou, arrancou. Muita não, muita não. Mas agora eu vou arrancar. Não, você tá arrancando muita vida. Nossa, você tá arrancando muita vida, mano. Ah, falando isso, você pode bater na mão, tá? Você não pode bater na espadada. Eu posso? Pode, não sei se o modo tem força. Eita. E aí, Crisão. Nossa, nossa, você é muito forte. Você é muito mais forte que eu. Você é muito mais forte que eu. Mano, eu tô tirando vida aí. Nossa, tem muita. Nossa, mas você tá tirando muita vida minha. Sai daqui, Crisão. Sai daqui, toma a bazuca aí, ó. Nossa, mano. Nossa, tirando ali. Toma aí na cara. Nossa, você tá forte. Você é mais forte, você é mais forte. Não, não é possível que você não vai morrer, velho. Não, eu vou morrer sim. Eu acho que no começo você vai matar. Eu tô com pouquíssima vida, eu tô com pouquíssima vida. Eu tô com pouca, velho. Nossa, então tá. Toma a bazuca. Mano, eu vou te dar várias bazucadas. Ai. Calma. Calma. No piston. Ai. Nossa, acertei o chutão. Caraca, você voou, mano. Calma, calma. Vamos, vamos na bazuca. Ai. Nossa, mano. Mano, você é muito forte. Se você não morrer, é muita mentira. Mano, quanto de vida você tá? Vou falar, meu. Eu tô com 20. Ah, tá. Eu tô com 20. Ai. Então, eu tava com 20. É, Crisão, acho que já era pro meu lado, mano. Chegando com 20, então vai estar com 20. Não, mas eu não tô mais com 20. Esse é o problema. Você me acertou. Ai, eu não vou rir, vou rir, vou rir. Vou rir, Crisão, vou rir, Crisão. Vou rir, Crisão. Nossa. A última. Última tá aqui, vem. Nossa. Não, não. Toma. Caraca, Crisão. É, mano. Bom, na primeira luta, você... O Kaidou realmente, no começo, ele era mais forte do que o... Do que o Luffy, velho. Caraca. Sabe qual tem isso, mano? Eu logo perdi a minha gomo, mano. Bobão. Aqui, ó. Já peguei aqui a gomo, ó. Peguei outra gomo. Bom, eu fiquei com 20 de vida, mano. Deixa eu falar no bom. É... Ah, eu lutei... Eu acho que eu lutei bem. É que com a gomo você não tá, mano. Eu lutei bem com a gomo. Cara, então vamos fazer assim. Tá 1x0 pro Crisão, que tá representando o Kaidou. Agora a gente vai fazer a batalha com 25 de maestria, Crisão. Cara, será que com 25 de maestria eu já vou ter a Gear Second? Cara, não sei. Então, se eu não tiver, eu vou ficar muito magoado, velho. Calma. 25, né? É, 25 de maestria. Ok, ok. Eu com 25. Mano, se eu não tiver a Gear Second, eu vou ficar muito triste. Tá, e o XP você pode deixar continuando 30, tá? Depois a gente aumenta isso daí. Ó, usa isso aqui só pra tu regenerar a vida toda? Ah, não. Eu não regenerei. Eu já tô com a vida toda, já. Tá bem tranquilo. É, mas deixa agora. Tá, é. Beleza. Calma. Aí, pronto. Vamos ver. Cara, se eu não tiver o Gear Second, eu me lasquei. Eu não tenho o Gear Second. Eu tenho... Nossa, mas eu tenho só um mega soco, velho. Mas eu não tenho o Gear Second. O que que eu tenho? Cara, vamos tentar usar a Contrita de Maestria? Só pra ver se eu libero o Gear Second. Embora. Eu acho que vai ser mais legal se eu tiver o Gear Second, né, mano? É, claro. Mas é uma luta justa. Aí, 30. O que eu peguei aqui agora? Não, não. Você já tá muito... Você vai tá com a forma híbrida, né, mano? Nossa, o caidão é muito forte aí. Agora eu tenho o Gear Second, mano. Tá. Híbrida. Deixa eu ver. Você já tem a Full Form? Não, calma. Mas não usa isso daí, não. Por favor. Você vai tá maluco. Não, usa a Full Form pelo menos contra o Gear Form, mano. Nossa, tá... Tá, ó. Eu tenho a Gear Second, mano. Ah, o cara já ativou a Full Form. É porque o problema é que eu vou ter o mesmo ataque, entendeu? Deixa eu ver. Vai. Eu só vou ter esse ataque, mano. Ah, você só tem a Full Form e esse ataque? A Full Form e a híbrida. Só que a híbrida não dá nada. Ah, usa a híbrida aí. Foi mal, amigão. Tamo seguindo as fases do Kaidou aí. Vamos, então? Bora. Cara, agora eu acho que essa daqui eu ganho. Até porque se liga nesse mega soco. Vamos? Vamos. Vai. Um, dois, três. Valendo, Crisão. Nossa, mano. Esse seu ataque tira muita vida. Toma. Toma. É, você tira, você tira muita vida. Parada. Agora eu lembrei uma coisa. Já que eu vou tá na híbrida, eu posso usar uma parada? O quê? Calma aí, que eu tenho guardada. Ah, já até sei. Eu acho que você vai poder usar sim. Bom, eu acho que é o justo se você usar. É o justo, é o justo. Pode usar, pode usar. É o justo. É o justo, é o justo. Tá na híbrida. Vamos, então? Bora. Vai, um, dois, três e gol, gol, gol no pistol. Toma aí. Você toma as luca. Nossa, você é muito forte, você é muito forte. Toma. Você também, mano. Nossa. Mano, é da hora ver a mãozona aqui. Mano, não, não, não. Você é mais forte, você é mais forte. É mais forte. Mano, eu vou morrer, eu vou morrer, Cris, eu vou morrer, Cris. Mano, e o seu dá mais dano, o seu dá 22 de dano. O meu dá 16. Beleza. Morri, morri, morri. Não, ainda não, ainda não. Mano, eu vou morrer. Ai, cara, já foi quase. Mano, mano, você ia me matar por mais um tapa. Mais um tapa. Mais um tapa, sim, mais um tapa. Você ia me matar por mais um tapa, mano. Calma aí, Cris, tu tá com o Nick bugado, mano. Deixa eu te desbugar aí. Toma. Mano, até. Calma, nossa. Mais fácil é fazer isso daqui. É, mais fácil é fazer isso daqui. Tô, tô, tô. É, verdade. Pronto. Bom, Cris, tá um a um, né, mano? Eu tô com um, você tá com um. Já conseguiu comer a sua frota aí de novo? Aham, mano, por um tapa. Mano, você combou, você combou, você combou. Cara, agora vamos fazer assim. Agora, você vai poder usar o Haki da Observação. Vai ser 50 de maestria. Ah, e pode pegar 50 de XP também, tá bom? Usa 50 de XP aí. E, bom, cara, Haki da Observação vai ser insano, hein? Cara, 50... Tudo no monte. É, ó, vai ser 50 de maestria e 50 de XP, mano. Acho que agora vai ser uma baita batalha. Mas ainda acho que agora eu vou perder, porque você vai vir com a sua full form, mano. Não é assim, você não vai ter G4, G7, agora que eu lembrei. É, mano. G4, 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 G4. Eu acho que agora eu vou ter G4, tá ligado? Só que G4 não ganha só se ativar com o Haki? Sim, mas aqui, ó, a gente vai ter o Haki aqui, ó. Tá aqui no outro lado. Não, tá bom. Aí, beleza. Deixa eu botar 50 de XP, né? Vai ter que dar alguma custe. Eu tenho que colocar 50 de maestria aqui do meu. Ali tem 5, aí, 50 de maestria. Pode ver que você já até libera o bagunzinho pro Haki aqui. Então, eu também. Mano, já tô level capitão, mano. Você tá capitão? Eu também. Tá, usa o Haki da observação também, ó. Vamos usar. Pera aí. 160 de vida. Toma. E aí, Crisão, agora vai ser a batalha de gente grande, mano. Tá? Poxa. Beleza, vamos ver se eu já liberei. Eu liberei, Crisão. Ai, papai. Você tá pronto, então? Mano, agora o couro vai comer. Agora, deixa eu só dar o meu spawn point de gui, beleza? Agora o couro vai comer. Vamos aí, então? Bora. Ó, 1, 2, 3, valendo. Tá? Nossa, mano. Não. É, você é mais forte, Crisão. Você é mais forte. Você é muito mais forte. Você é muito, você é muito mais forte. Você é muito... Não, já era. Vou de bala, vou de bala, vou de bala. Você é muito mais forte. Você é... Você é muito forte. Você é muito, muito, muito forte. Muito forte. Não, não dá. Acho que eu já caí de bala. Caraca, você me deixa cega. Nossa. Você tá voando ainda, pilantra? Você acha que dá? Claro que você tá pulando, hein. É, lógico. Eu tô tentando te alcançar, né, mano? Você tá voando. Mano. Ai. Ah, não dá, não dá. É muito, é muito roubado. Ô, Cris, eu posso te falar uma real? O seu primeiro tapa de alguém com 70 de vida. Nossa, eu tenho nem que tá bugado. Pera aí. Vai, vai. Desbugue aí, desbugue aí. Nossa senhora. Não, pera aí. É mais fácil isso aqui também. É, então. Caraca. Mano, então tá 2x1, velho. Tá 2x1 pra você. Agora, Cris, agora que as coisas vão ficar boas. Junta 100 de maestria. 100. Nossa senhora. Ó, pode juntar 100 de maestria, mano. Que aí agora vai ser a parada de gente grande. Porque a gente vai usar o Haki da Observação Avançada agora, tá ligado? Vamos aí. Nossa. Vai ser papo de gente grande. É, pronto. E vai ser o full power. Vai ser o full power, mano. Vai ser o full power. Calma aí, Crisão. Aí, Cris. Eu peguei de novo aqui a minha goma, mano. Calma aí. E eu já tô preparado, né? Eu preciso do Haki da Observação Normal. Você já usou o Avançado? Já, já. Ah, eu não tenho XP. Calma aí. Eu esqueci de acertar meu XP. Você tá quanto de XP? 50? Eu custo quanto? Beleza, calma aí. Você tá aqui 50 de XP também. Cara, agora... Mano, agora vai ser uma baita batalha. Mas eu acho que você ganha, mano. Mano, eu sou a pior geração que nesse Yonkou. Batalha de 2 Yonkou, mano. Mano, quer pegar o bagulho até Yonkou? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora pegar até Yonkou. Eu não sei... Eu não sei qual level vai pegar, tá ligado? Mas vai ser batalha de 2 Yonkou mesmo, né? Acho que é 25. Não, não, não. Não, mano. Acho que é 30. Acho que é 30. É level 30? Bom, é, não sei, mas a gente pega bem fácil. Não, 30 é Shichibukai, mano. 30 é Shichibukai? Uhum. Por que Shichibukai tá na frente de Yonkou? Não, Shichibukai... De novo, de pior geração. De novo, pior geração? Não, não. Tô falando. Por que Shichibukai ficar na frente de pior geração? Não, mas é na frente de pior geração, pô. Então, eu acho que é 40. Pera aí. Bom, vamos ver. Agora sim, é 40, 40, 40, 40. 40, leva 40? Beleza, tô acertando aqui. Calma, tô no 38. 38. Caraca, mano, eu já até liberei o bagulho de haki do rei, mano. Beleza, 39, 40. Pronto, batalha de Yonkou. Tá, poxa, Crisão. Ganhei até a capinha, ganhei até a capinha. Tá, poxa, Crisão. Tá, agora deixa eu usar aqui meu haki aqui. Pronto, 200 de vida, mano. 200 de vida e tô tudo aqui certo, mano. Então vamos fazer a batalha então, Crisão? Embora, filho. Cara, essa é a batalha final. Batalha de Deus e Jinho. Você ganhou de mim, eu com a Q-Força, sabe disso, né? Se você ganhar, você empata. Se você perder, eu ganho. Agora, Crisão. Não é mais Q-Força não, meu, mano. É lindo, cara. Agora você vai ver o modo Nika, mano. Mas eu acho que eu vou perder de qualquer jeito, mano. Tá. Nossa, mano. Vai dar luta. Vai dar luta. Vai dar luta, vai dar luta, vai dar luta. Tá pronto, Crisão. Vai, um, dois, três. Valendo. Cara, olha o tamanho dessa mãozona, mano. Mano, ai, o pior é que você tira muito dano, mano. Posso usar a minha clava? Ai, ai, ai. O quê? Posso usar a minha clava? Pode, pode usar tudo, pode usar tudo. Agora é a batalha que você pode usar tudo. Tudo, 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 tudo. Meu Deus. Mano, por que eu tô voando, velho? Vem. Você deve ter equipado o bagulho no bolo. Toma. Eu tô te acertando. Não. Nossa. Nossa. Eu acertei? Ah, peraí, 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 peraí. O quê, o quê? Eu esqueci de que foi o meu ataque. Eu vou botar aqui. Vai se organizar aí também, se você quiser. Vamos, vamos. Mano. Eu disse que eu disse. Não, tem problema ou não? Tem problema ou não? Bora, agora sim. Vai, vamos. Toma. Acertei? Não. Caraca, Crisão. Não acertei, mano. Não, você é muito forte, Crisão. Você também. Eu não sou. Acho que não, mano. Toma. Toma. Nossa. Eu ganhei todos os gigantes. Caraca, eu soltou o meu pisão, mano. Mano, eu não acreditei. Esse pisão é hit kill, mano. Eu não acreditei que ele ia te matar em hit kill, mano. Eu não acreditei. Não acreditei. Mano, porque eu apareci aqui e... Mano, tá, poxa. Eu achei que ia, tipo, soltar um... Sabe qual foi a minha estratégia que eu pensei na minha cabeça, Crisão? Eu achei que eu ia ter que soltar o pisão pra você cair e eu te desse esse soco que faz você voar, tá ligado? Aí você ia voltar e ia usar esse ataque aqui, ó. Nossa, mano, não dá. Caraca, mano. Bom, Crisão, ficou no empate, velho. Ficou no empate. Mano, eu já sei o que a gente pode fazer, mano. Bom, ficou no empate. Mas o que você acha da gente decidir num próximo vídeo com os dois usando o modo Nika? Você usando o modo Nika na Dragon e eu usando o modo Nika na Goma. O que você acha? Fechou, fechou, fechou. Tão bom, rapaziada. No próximo confronto vai ser Luffy versus Kaido, ambos usando o modo Nika. E aí E aí Superhero Superhero